Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje, nós começamos uma série nova no canal, onde eu vou trazer algumas combinações de pedais, alguns empilhamentos de drive, digamos assim. Só que eu vou partir das escolhas de vocês. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, curta o vídeo e acompanhe as minhas postagens, porque é através dessas votações que eu vou fazer os vídeos de acordo com as combinações que vocês escolherem. E essa semana, a primeira combinação da série foi muito pedida, inclusive nos comentários dos comparativos entre esses dois pedais, que eu fiz um duelo entre os dois, digamos assim, mas pediram bastante que eu fizesse a soma dos dois. E também foi na enquete a opção vencedora, até o momento que eu fui gravar o vídeo, obviamente. A combinação dessa semana vai ser o Clone e o Pure Sky. O Clone da Demo Effects, o Pure Sky da Kalim. Eu já vou começar o vídeo com os dois ligados, e durante o vídeo eu vou trocar a ordem, tá certo? Para a gente ver aí se tem alguma diferença, o que fica melhor, mais interessante. Eu acho que é um experimento válido, né? E eu tinha feito uma série de primeiro estágio de ganho, segundo estágio de ganho, e você empilhando os drives, você consegue, de repente, um terceiro estágio de ganho. E aí pode ser interessante, né? Para essa finalidade também. Beleza? Então vamos lá. Vamos ao empilhamento de drives dessa semana. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL